Olá pessoal, olá você que me assiste, tá? Mais um vídeo aqui pra vocês Seja muito bem-vindo ao canal Flávio Bernardo, tá bom? Olha só, o meu canal é o Faça Você Mesmo Eu construo uma casa desde o zero e vou mostrando tudo passo a passo A casa do fundo aqui está quase pronta Quem não viu tem muitos vídeos mostrando essa construção E agora aqui na cozinha, em cima da pia Eu vou aplicar um tecido de parede Um tecido próprio para a parede Então é um tecido muito bonito, vocês vão gostar do vídeo Vou mostrar alguns detalhes e vou começar a aplicar Então acompanhe agora o Flávio Bernardo aplicando um tecido na parede da cozinha E aí E aí Bom, vamos lá! O que eu fiz agora, vocês viram as imagens aí Eu apenas coloquei o tecido, bati uns preguinhos lá em cima Só pra segurar aí no local, pra ver como vai ficar Como ficou o desenho Lembrando que esse tecido de parede Esse tecido, ele... Quem me forneceu esse tecido foi o armazém dos tecidos Tá aqui o site, o armazém dos tecidos Você pode entrar, são diversos os modelos É um tecido próprio para a parede Ele é anti-manchas, tá? Se você precisar passar um pano úmido, ele é resistente também Ele é feito para isso mesmo É um tecido próprio para a parede E eu estou instalando aqui na cozinha, em cima da pia, tá bom? Olha só, ele vem com 1,40m de largura Geralmente você instala o tecido de parede do chão até o teto No meu caso, porque eu só estou precisando 1,25m de largura Ao invés de instalar ele em pé e ir juntando as partes Eu já instalei de fora a fora Ou seja, não vai ter emenda Não vai ter emenda, tá? Estão utilizando muito o tecido de parede Só que fazendo uma parte da parede Você pode revestir atrás da sua cama, por exemplo Só meia altura E você não precisa fazer a parede inteira Fica bem interessante também, tá bom? Então, se você interessou Entra aqui em armazém dos tecidos.com.br E você vai achar diversos modelos muito bonitos aí para a sua casa Bom, a sequência agora é o que? Eu vou usar a cola branca PVA Vou passar com o rolinho mesmo, tá? Vou passando de cima para baixo E venho com a própria mão já arrumando No final, você pega o estilete e corta o excesso Para ficar um acabamento bonito Então acompanha as imagens E você vai achar a cola branca Se inscreva. Se inscreva. O estilete eu vou cortando, vou acertando agora aqui na altura e na largura. Eu venho acertando com o estilete para dar o acabamento. Bom, finalizado aqui O tecido de parede, tá? Muito fácil a aplicação Você mesmo consegue fazer em casa Tá aqui o site, ó, novamente Do Armazém de Tecidos Você entra lá, tem uma infinidade de produtos Muitos, muitos tecidos de parede Bonitos, tá? Vai de gosto Esse aqui a gente pegou pra combinar Com o restante da cozinha, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu Se você gostou, deixe seu like aí Se inscreva no canal, tá? Olha, eu mostrei uma parede aqui, mas eu vou fazer uma outra parede depois Eu vou fazer, esse foi De paralelo aqui, tá? Não precisei de cortar O outro que eu vou fazer vai ser da parede de cima Até embaixo Então, eu vou ter que colocar um Tecido encostando no outro Logo, logo eu vou gravar um outro vídeo e mostrar Ele sendo aplicado encostando Aqui, deu certinho de usar de fora a fora Sem precisar de emenda, tá bom? Mas no próximo eu irei mostrar Muito obrigado a todos Se inscrevam no canal E aguarde vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto